E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um exercício nos baixos e no teclado do acordeon. Eu vou executar o exercício para vocês na mão direita e na mão esquerda e posteriormente eu vou unir essas duas mãos. E aí Por hoje era isso pessoal. Treine com calma, não tenham pressa. Fica um pouquinho mais difícil os exercícios apresentados dessa maneira, mas isso é para o bem de vocês, para vocês evoluírem na compreensão do acordeon. E para os interessados no meu curso básico de acordeon prático, entrem em contato comigo pelo meu e-mail aqui embaixo ou pelo meu whatsapp, que eu estarei remetendo para vocês todas as informações desses três módulos que acompanham esse curso. E aí Amém. Amém.